Ué, fala aí galera, beleza manos? Espero que sim! E vamos aqui para o vídeo do sorteio desta semana Pra quem se recorda, na semana anterior eu perguntei pra vocês Se eu fazia um sorteio de duas skins de 300 ou uma de 600 Praticamente foi mais de 600 comentários, decisão unânime Uma skin de 600, beleza? E essa semana eu vou aderir a isso também Então esse sorteio aqui é de uma skin de 600 diamantes, beleza? Hoje é domingo, desejo um bom domingo a todos O resultado vai sair lá pra terça-feira, firmeza manos? Pra participar é o seguinte Ah, deixa eu falar aqui Antes também de falar do sorteio, de fundo eu tô deixando uma gameplay Jogando de Johnson no modo Battle Royale aí do Mobile Legends Que se chama Survivor É um modo que só está disponível no servidor avançado Quem tem o servidor avançado é quem tem canal E quem traz informações de Mobile Legends, beleza? Então vocês aí só vão ter acesso a esse modo Provavelmente daqui 30, 40 dias Imagino eu Esse modo vem tendo constantes atualizações E por enquanto aí não tem previsão pra lançamento não, beleza? Agora voltando a falar do sorteio é o seguinte Pra quem é novo no canal seja bem-vindo, né velho? E pra quem participou do sorteio da semana passada Tá ligado que é da mesma maneira, velho Galera, é o seguinte Só é permitido um comentário, beleza? Presta atenção pra não ser desclassificado, mano Você só pode postar um comentário na descrição, beleza? E agora vai ter uma pequena cláusula, vai Você pode fazer qualquer comentário Você pode me elogiar, você pode me xingar Você pode comentar sobre o vídeo Tipo, pô, Buffalo Gameplay foi bacana Eu vou dizer, velho, que teve umas plays muito top nessa partida Foi de Johnson Jogando com lag, galera Esse servidor que eu jogo não é minha internet que tá ruim, pessoal Eu jogo no servidor da China Da China, não Servidor asiático, da Indonésia, perdão Então é muito lag, cara Então teve plays ruins e teve plays muito boas, velho Beleza? Então você pode comentar sobre a partida, por exemplo Buffalo, achei a partida muito legal Naquele momento, tal, 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 tal E no final tem que ter Hashtag Mobile Legends, beleza? Todo mundo sabe o que é hashtag, né? É o jogo da velha, firmeza Coloca o G aí Jogo da velha Mobile Legends, beleza? Hashtag Mobile Legends Ou você não precisa comentar nada Só digita hashtag Mobile Legends, beleza? E o porquê, velho? Você só pode fazer um comentário Quem fizer mais de um comentário Será desclassificado, beleza? Por quê? Porque eu vou usar um programa Que ele vai filtrar todos os comentários do meu vídeo E vai sortear alguém Então se esse alguém tiver mais de um comentário Esse alguém tem mais vantagem Por exemplo, se esse alguém tiver 3, 4 comentários Obviamente ele tem vantagem Em quem tem um comentário Certo? Então, só é permitido um comentário Se fizer mais de um Será desclassificado Creio eu que tenha Dado pra entender, né? Galera, eu tenho que lembrar vocês também Que quando você ganha o sorteio Eu te adiciono com um amigo E tem um período de até 7 dias Pra eu te entregar a skin Beleza? Foi no caso do Master Kill Ele ganhou o sorteio Eu adicionei ele Aí quando foi ontem, no sábado Ou foi... É, foi no sábado Eu dei a skin pra ele No caso ele até quis dar por mão dele Numa outra conta Que no caso eu já tinha também Que ele quis a skin do Cyclope Aventureiro Já dei a skin pra ele Agora vamos para o próximo sorteio aí Sorte a todos, né galera? Eu faço o que eu posso aqui Esses diamantes que eu tô sorteando Não é nem os diamantes que a Multum deu Esse mês ela não deu o diamante pra ninguém Pra ninguém mesmo E não sei o que aconteceu Se eles mudaram alguma coisa lá Se foi algum bug, sei lá Enfim, eu coloquei com a minha grana E enfim, né velho Eu acho que era só isso que eu tinha pra dizer Galera, beleza? Somente um comentário Tem de ter hashtag Mobile Legends Por quê? Porque você colocando a hashtag Mobile Legends Você vai ajudar na divulgação do meu vídeo, galera Então eu vou continuar fazendo sorteios Se os vídeos continuarem legais Se essa frequência de novos inscritos Permanecer, tá ligado? Eu comecei a fazer vídeos Faz mais ou menos Uns 15 dias mais ou menos Beleza? E nesses 15 dias Eu agradeço muito vocês por compartilhar E tudo mais Foram 15 dias E foram 1.100 inscritos novos, cara Muito top mesmo Obviamente que eu não quero manter essa frequência Que tipo, meu 1.100 inscritos em 15 dias Foi surreal, velho Mas se ganhar ali 300, 400 Eu tô extremamente feliz, velho Então se você puder compartilhar Pra um amiguinho Por gentileza Eu agradeço demais, velho Porque É bacana, tá ligado? Eu sei que rolou umas 36 dias, galera Eu acho que quem assistiu os meus vídeos Viu que o intuito em si não era treta Era conscientizar Mas enfim Acabou rolando Já era Não vou falar mais nada Sobre esse assunto Rolou boato de processo total Se tiver Enfim Depois eu atualizo com vocês Mas, velho Fica todo mundo na paz Sem estresse Sem ratear ninguém Da minha parte Peço que por gentileza Não façam isso E vamos seguir a nossa vida aí E já era, beleza? Então É isso aí, galera Valeu Vocês são fuedas Deixa aquele like também Beleza? Então vamos lá Bem simples, mano Um likezinho Um comentáriozinho Uma compartilhadinha Se possível Fim Beleza? É nóis, galera Beijo na bunda Lambidas E Falou E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal